Poeminha Assombrado Bruxinha, cadê tua varinha? Faz uma magia, vem me ver Bruxinha, cadê tua varinha? Vem me ver A língua do sapo, asa do morcego, pena da coruja, deixa ferver Abra cadabra, abre o coração, usa esta poção Vem me ver Bruxinha, hoje é lua cheia A saudade é feia, solidão assusta O que é que custa? Não deixa eu sofrer Usa teus poderes Vem me ver A saudade é feia, solidão assusta